Galera, ó, eu tô aqui dentro do carro, certo? Ó lá, tem aquele rego d'água lá, deixa eu abaixar o vidro Pra vocês verem Ó Dá um movimento de peixe naquele Naquele corguinho lá Dá um movimento d'água, ó Olha lá eles, ó Tá vendo? Eu não sei que peixe que é não Não sei se é curimba Mas tá um movimento De peixe ali Ó Tem peixe pra caramba ali, galera Ó, vai lá, ó Tá vendo? Então é o seguinte, galera Vou preparar uma enroladinha aqui E vou lá Ver que peixe que é Curiosidade Né? Enroladinha, rápido Vai lá pra vocês verem, ó Rapidinho Eu vou lá, pego um e mostro pra vocês Vou preparar aqui Talvez eu deixe a câmera aqui em cima Vamos ver Como é que eu faço Pra poder deixar a câmera Pra poder Nós gravar lá pra vocês verem Nem eu sei que peixe que é Mas vou ficar sabendo Mas vou ficar sabendo, viu, galera Olha Olha lá Tá vendo só É peixe demais Tem ali que é corguinho, galera Eu vou lá Aguenta aí, galera Arroladinha Anzol automático Anzol automático Eu vou lá Quem quiser saber do anzol automático Tem no canal aí, viu, galera Tem no canal aí, ó Passa a passo do anzol automático Anzol automático foi eu que criei Fenômeno na pescaria E eu vou ver aí que peixe que é Não precisa de isca Vai sem isca mesmo E quem quiser pegar peixe Que tira a isca do anzol Valeu Aí, galera, ó Anzol automático preparado Vamos lá Fica no visual aí, galera Daqui a pouco eu trago um peixe Pra vocês verem Vamos lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Amém. 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 Galera. Nossa, eu tô cheio de chapéu, galera. Eles desceram tudo, galera. Um bando. Desceu tudo. Vamos atrás deles. Deixa eu pôr chapéu. Fica no visual aí, galera. Da primeira, galera. Vamos ver se sai. Galera, estou aqui com a dor, galera. O morinete estava travado, olha só, esse aqui não é o meu morinete de enroladinho, não é que arrebentou, galera, arrebentou, tilapeia, por que você não olhou isso? Galera, olha só para você ver, galera, eu vei lá do canal, tinha um turmão lá, ele desceu aqui e parou ali, quem sabe eu consigo pegar, né galera? Fica no visual aí, olha lá, olha lá, tilapeia desagentado, galera, aguenta aí que eu vou pegar um. Aí galera, preparei de novo. Fica no visual. Galera, quero mostrar para vocês como que surgiu o anzol automático, vou deixar aqui na camisa assim para vocês verem, como surgiu o anzol automático e o porquê que ele precisa ser desengatilhado. Primeiramente, vamos lá no porquê que ele precisa ser desengatilhado. Depois eu falo a origem, como que ele surgiu. Antes de eu falar para vocês como surgiu o anzol, o porquê que ele tem que desengatilhar, eu já quero falar para vocês, olha, eu tenho lá no canal, acessa lá, passo a passo, anzol automático para Morinete. Olha, eu tenho um chumbo de 30 gramas e o anzol automático, número 13, eu tenho um nome lá, acessa lá que vocês vão ficar sabendo do anzol. Tá bom? É passo a passo, anzol automático para Morinete. Tá certo? 30 gramas, anzol número 13. Valeu, vamos lá. Eu tenho um anzol aqui, automático. Ele desengatilha, ó, na hora de pegar o peixe. Ele tem que desengatilhar, certo? Aí você vê. Repara para vocês verem que quando ele pega o peixe, ó, o meu dedo aqui é o peixe. Vou simular aqui o peixe, ó. Tá vendo aqui? Ó, aqui é o Morinete. Eu vou bambiar o Morinete, ó. Soltei o Morinete, não tem Morinete mais. Mas o chumbo está fazendo, às vezes, do Morinete. Ele está segurando o peixe fisgado. A gente vacila, deixa lá o Morinete, lá, tal. Ele liberar, quando você quer ver, você perdeu o peixe. Mas no anzol automático, dessa forma, vocês não vão perder o peixe. Porque está aqui. Agora, eu vou mostrar para vocês o que não pode ser feito. O anzol automático, ele tem que desengatilhar. De espécie alguma, você tem que travar ele. Igual eu vou fazer aqui agora, ó. Ó, ele está desengatilhado. Certo? Pegou o peixe e desengatilhou. Eu vou simular aqui, ó, deixa eu virar aqui. Vou simular aqui um segundo nó. O segundo nó, ó. Ó, está aqui. Esse é o segundo nó do anzol. Que o povo faz. Isso é errado, não deve fazer. Ó, eu vou explicar para vocês o que. Vou simular meu dedo de novo. O peixe, ó. Meu dedo é o peixe. Fisguei. Está fisgado. Certo? Eu vou soltar o morinete, ó. Soltei o morinete. O chumbo puxa para baixo o anzol do peixe. Então, desengatilha. É desengatilha, não. Desfisga o peixe. Não pode. Eu vejo aí, ó. Até fiz aqui uma simulação. Eu vejo aí, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Como que o povo faz. Eu deixei até já no jeito aqui. Para o vídeo não ficar longo. Certo? Ó. Olha o que que... Eu vejo em canais aí fazendo isso aqui, ó. Amarrando aqui e amarrando aqui, ó. Ó, o chumbo está aqui. Eu fiz isso aqui só para mostrar para vocês, ó. Isso não deve fazer. De espécie alguma. O anzol tem que desengatilhar. Olha aqui para vocês verem, ó. Dessa forma aqui não desengatilha nunca. Sempre está puxando aqui, ó. Ó. Sempre o molinete é de cá, ó. Olha lá. Está vendo? Já liberou. Ó. Está aqui o peixe. Ó. Molinete é a minha mão. É essa mão aqui, ó. Ó. Olha aqui para você ver, ó. Eu vou soltar. Aí. O chumbo tira o peixe para baixo. Então, ah, mas é porque desengatilha. Você desengatilha. Você não pega peixe. O anzol automático, ele foi feito para desengatilhar. Agora eu vou mostrar para vocês. Ó. Então eu vou tirar o nó aqui, ó. Para mostrar para vocês. É o segundo nó que eu dei. Aqui está o anzol automático, ó. Aqui, ó. Engatilhado, ó. Eu tirei um nó e deixei só um, ó. Ó. O peixe aqui, ó. Meu dedo é o peixe, ó. Ó. Desengatilhou. Vocês viram aí, né? Ó. Aí. Ó o chumbo, ó. Ó. Ó o chumbo. Fazendo as vezes do molinete, ó. Está vendo? Aí na hora que o molinete puxa, ó. Ó. Está fazendo as vezes do molinete, ó. Ó. Soltou de novo, ó. Está vendo? Não tira do peixe. O anzol automático tem que desengatilhar. Bom. Agora vamos... A origem do anzol automático. Galera, eu estava em casa lá bebendo meu vinho para desocupar a rolha para mim fazer a pescaria de rolha de vinho. Meu amarrio é assim, ó. Eu faço essa laçadinha aqui, igual vocês viram, do anzol automático. Trago para cá, desengatilhando, né? Esse aqui. Aí a rolha fica aqui em cima. O anzol fica assim, ó. Fica desse jeito. Uma chumbadinha levinha aqui. Essa, quem vê meu... Pesquisar passo a passo aí da rolha de vinho, vai ver esse marrio aqui, ó. Igual do anzol automático. Eu desengatilhava. Mas aí eu estava meio no grau, que eu já tinha bebido um vinho a mais. Aí o que aconteceu? Eu fiz o amarrio, né? Fiz o amarrio do vinho. Da rolha de vinho, né? Que é esse aqui, ó. Que eu vou fazer para vocês verem. Ó. Isso aqui, ó. Ó. Essa laçadinha aqui, né? E, ó. Tuve aqui, né? Eu fazia isso. Só que eu desengatilhava para pôr na rolha de vinho, né? Aí eu resolvi. Aí eu vi assim, ó. Dessa forma aqui. Eu falei, caramba. Aí eu estava a garrafa térmica do meu lado assim. Garrafa de café. Aí eu peguei e passei na garrafa térmica de café. Que eu vou mostrar para vocês, ó. Meu dedo aqui é a garrafa térmica, ó. Esse dedão aqui, ó. Aí eu peguei lá de boca para cima, ó. Olha lá ele virando, pegando o peixe, ó. Aí eu passei umas duas, três vezes lá assim, galera. Falei, caramba. Isso aqui é anzol automático. Eu vou fazer pescaria com anzol automático. Vou lá. Galera. Fenômeno. Matou a pau. Eu já criei a enroladinha. Criei não. A Isker de Ciel me ensinou a pescar de enroladinha, né, galera? Eu jogava lá a Isker de Ciel barbeluda, que era de fundo. Pegava o peixe para as costas. Pegava o peixe para as costas. Aí, caramba. Aí eu perdi a isca. Aí eu peguei. Eu cheguei a colocar a garateia. Vim recolher. Pegava. Perdi a garateia. Não tinha mais. Aí eu passei a usar anzol com chumbo. Eu pus um chumbo na curva para o anzol ficar para baixo assim. Eu tenho ele no site. Que esse anzol que está aí no site, quem quiser acessar, é enroladinha montada. É um anzol que tem um chumbo. Aí eu fiz a enroladinha. Top. Mas quando eu estava tonto e criei isso aqui, galera, isso aqui surgiu por causa do arrolo de vinho, né? Porque meu marido deu arrolo de vinho que eu falei já, que é assim. Né? Aí, galera. Nossa. Foi um abraço. Foi aí aonde eu pedi. Até chegasse 200 mil inscritos. Depois de muito teste que eu fiz no anzol tomate. Peguei peixe demais, galera. Mas muito. Eu dava risada. Eu ficava de noite assim, ó. Matutando esse anzol aqui. Foi meu pai eterno. Que anzol top que eu criei. O que está aqui? Bigor meio esquisito. Que anzol chique que eu criei, galera. Aí foi um abraço, galera. Foi top. Show. Aí surgiu o anzol automático. Foi dessa forma, viu, galera? Aí. Deu no que deu. É sucesso esse anzol aqui, ó. No entanto, você vê. Na caída. Pega na caída. Assim. Na hora que cai. Assim, ó. 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 O chumbo está assim, ó. Ó. Aqui embaraçou tudo, galera. Embaraçou tudo aqui, ó. O chumbo cai, galera. Deixa eu cortar aqui. Aí, agora. Desembaraçou, né? Aí, ó. O chumbo cai assim, ó. Cai na água assim, ó. Ó. O anzol automático, ó. Aí, pra você ver, ó. Ó. O anzol vai de encontro, o peixe, assim. Aí, tá de boca pra cima. Mas na hora que ele vira, assim, galera, ó. Ó. Aí, de boca pra cima, ó. Na hora que ele... Olha lá. Olha lá. Meu dedo é o peixe, ó. Já pega, galera. Ó. Ele pega e desengatilha, viu, galera? Ó. Já desengatilhou, ó. Ó. Ó o chumbo fazendo, às vezes, aí, do... Ó o dedo. Eu tô com o dedo machucado, de tanto fincanzol, galera. Então, é isso aí, galera. A pescaria hoje é... É... Foi essa aí. Eu vou tentar um corimba. Pra ver se eu consigo pegar aqui, pra mostrar pra vocês. Tamo junto. Acesse o site lá. No site lá, eu tenho... Tenho muita coisa boa. Inclusive, as ponteiras, que é campeã de venda. Ponteira das varas de pesca de tilápia, galera. De batida, de pesca de sem isca. Tá ok? Tá ok? Galera, é bom? É bom? Tá subindo o corriguinho, galera. Tá subindo, ó. Olha só, galera. Ah, capul, galera. Nossa, que tamanho. Galera, meu morinete é mole, ó. Ó, não fisga direito. Esse morinete aqui, tava no carro. Ele não é de pescar na enroladinha. Certo? Eu vou voltar aqui com o morinete de enroladinha. Ele tem que ser firme. 20 libras, 17 libras. Morinete da frição boa. Isso aqui tem que ser boa. Pra deslizar. Aí, ó. Trava. Tem hora que trava. Então, quem quiser fazer uma pescaria boa, tem que comprar um morinete. De ponta, certo? Uma vara de 17 a 20 libras. Morinete não fisga direito, então... Eu não vim preparado. Eu vim só dar uma volta aqui pra ver como é que tá. Tá bom? E acessa o site lá, o Tilapero. www.otilapero.com.br Vocês vão ver lá. Vareiro. Uns falam vareiro, outros falam secretário. Até na secretária do Tilapero, que eu uso. Tem vara montada. Ponteira, que é a campeã de venda no meu site. Tá bom? Quem usa ponteira, não fica sem mais. Ponteira ajuda demais uma pescaria. Pra pescaria ficar boa. Ficar top. Valeu? Tamo junto, galera. E aí? Tamo junto aqui no meu peito. E aí? Vem cá aqui na queda. Aí, ô! Uau! 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 Que chave! Olha lá, galera, ó! Olha lá, galera! Olha lá, galera! Estou tudo, ó! Estou tudo em boa! Olha lá, galera! Aí, ô! Aí, galera, o que que é, ó! Curimba! Está vendo só aqui por onde que eu peguei ele, ó! Bem por aqui, ó! Pera aí, bichinho! Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí! Os grandão! Eu arrebentei linha! Galera! Morinete não ajuda! Morinete é mole! Estava no carro, falou assim, ah, eu vou brincar lá um pouquinho, ver o que peixe que é! Então, é isso aí! O vídeo foi bom que eu expliquei um pouquinho como que nasceu o anzol automático, né! Acabou que estava meio tonto, e para ver o peixe que é, e explicar para vocês como é que é o anzol automático! Quem quiser acessar lá no site, lá no site não, que é no canal, o passo a passo do anzol automático! Certo? A chumbada é 30 gramas! 50 centímetros longe do anzol! Vai dar um cheguinho lá no passo a passo, que vocês vão ver! Certo? E acessar o site lá, otilapero.com.br Lá tem o vareiro, tem vara montada já com a ponteira! Ponteira, galera! Quem usa ponteira não fica sem mais! Porque ajuda demais a pescaria! no entanto, é campeã de venda no site! Tá bom? É isso aí galera, vamos soltar o bichinho! Deixa eu ver onde que eu vou soltar! Vamos lá! Vamos lá! Vai com Deus! Vamos lá! E aí